Oi gente, tudo bem? Hoje eu vim fazer uma resenha de um livro que em breve estará nas mãos de outra pessoa. Não se esqueçam de checar a promoção então que a Kylie está fazendo no Insta dela, no Insta e no blog, pra quem quiser. Ela tá então de aniversário de dois anos e se vocês quiserem ganhar alguns livros, porque ela montou vários kits com várias outras blogueiras, barra bookstagrams, barra youtubers, barra whatever. Ela montou vários kits e estão muito, muito legais. Se vocês quiserem dar uma checada lá, eu vou deixar o link aqui embaixo. Então vamos à história de Princesa de Papel. Basicamente, a história de Princesa de Papel é a história da Ella Harper. A Ella Harper é uma menina que a vida toda ela estava acostumada a fugir. Então ela e a mãe dela ficavam mudando toda a hora de casa, mudando de estado, mudando de cidade. A mãe dela morre e ela ainda é menor de idade. Então ela teria que ser recolhida pelo estado. Então essa história acontece nos Estados Unidos. Ela teria que ser recolhida pelo estado e morar numa casa de pais adotivos, etc. E ela não quer isso. Então ela pegou a identidade da mãe dela e ela começa a trabalhar fingindo que ela é a mãe dela. O que, óbvio, os empregadores dela ignoram o fato de eles saberem claramente que ela não é a mãe por causa da idade. Então numa dessas, ela é chamada na escola. Ela está estudando uma escola X, porque ela tem que se formar. E ela é chamada nessa escola X pelo diretor e o diretor fala que o guardião dela tinha chego. Só que assim, ela não tem nenhum parente próximo, a mãe dela não tem nenhum parente próximo que ela saiba. E o pai dela morreu quando ela era, ou quando a mãe dela estava grávida, ou quando ela era muito pequena. Um dos dois. E ela não sabe quem é o pai dela. A única coisa que ela tem do pai dela é um relógio. E daí o diretor fala que o guardião dela chegou e daí ela não acredita, ela foge da escola. Ela vai trabalhar e o cara aparece no trabalho dela. Então o cara aparece no clube de strip. E daí ele chega lá, ele pega ela e leva ela embora, falando que ele só quer ajudar e que ele só quer fazer da filha dela uma vida mais fácil, uma vida mais tranquila. Mas na cabeça dela, as pessoas não são gentis. E eu acho que simplesmente a vida ensinou pra ela que as pessoas não são gentis. Então ela não consegue entender. Então logo de início ela começa a pensar, tá, ele está me, aspas, sequestrando. Falando que ele é amigo do meu pai. E porém, tipo, ela sabe que o pai dela está morto. E ela está achando que na verdade o que ele quer é dormir com ela. Porque ela é bonita, porque ela é nova, porque tal, etc, não sei o que. E na verdade não é nada disso. Na verdade, o Callum, que é esse cara, ele realmente só quer ajudar a ela. E em determinado momento, assim, a ela começa a confiar no Callum. Então ela vê que na verdade não tem, tipo, todas as ideias dela estavam erradas. E ele realmente só quer ajudar ela. E daí ela fica feliz. E ela descobre que, basicamente, o Callum é um cara super, duper, ultra rico. É um cara, eu acho que ele é viúvo. E ele tem uma namorada X lá. E ele tem quatro filhos. Quatro filhos, tá certo? Quatro filhos. Basicamente. Então, e ela chega na casa achando que, tipo, ah, tudo bem, vai ser suave. Tudo bem que são quatro filhos. Mais ou menos da idade dela. Tudo bem, beleza. Ah, não. Os meninos não estão nem um pouco empolgados com a ideia de terem uma irmã adotiva. Então, eles não querem a presença dela na casa at all. Então, basicamente, a ideia deles é fazer da vida dela um inferno. E com isso, fazer ela fugir. Porém, o que... Na verdade, eles sabem. Mas ela, no começo, acha que eles não sabem. Ou, realmente, eles não sabem. No começo, ela e o Callum, eles fecham um acordo. Então, toda... Eu não lembro se é semana ou se é mês. Mas, cada X período de tempo. Se ela se manter na escola. Se ela manter... Se ela continuar vivendo com eles. Se ela, tipo, não dá trabalho. Se ela, etc. Ela recebe uma mesada, tipo, milionária. Então, na cabeça dela, basicamente, o que ela quer fazer é... Continuar na casa até ela completar 18 anos, que é a obrigação dela. E, enquanto ela tá lá, ela vai receber dinheiro, como se ela estivesse trabalhando. E, quando ela conseguir completar os 18 anos, ela vai poder, simplesmente, fugir. E ser uma pessoa livre de novo pra... Fugir pra próxima cidade. Então, essa é a ideia que ela tem na cabeça. E essa é a ideia, basicamente, que o Callum, na verdade, começa... Coloca essa ideia na cabeça dela. Então, a hora que ela chega na mansão... Porque, sim, o Callum é podre de rico. E ela conhece os meninos. Ela vê que vai ser bem mais difícil do que o Callum deixou passar a ideia. Então, ela muda completamente de vida. Ela sai da escola pública. Ela para de trabalhar. Ela, tipo, muda completamente a visão, o mundo, o universo dela. E ela começa a virar essa menina rica. Que, quer dizer, ela não é rica e ela não se coloca como rica. Mas, de qualquer maneira, ela é parte dos Royal. Então, ela é uma família super rica. Que tem carros, esporte. Que tem tudo que quer da vida. Estuda numa escola particular. Tem que, tipo, se vestir bonitinha todo santo dia. Não pode me indiga, tals. E que tem que enfrentar, obviamente, as patricinhas das escolas particulares. É. E, óbvio, tem que suportar os filhos do Callum. Gente, esse livro é muito... É, tipo, é assim. Vamos lá. No começo, eu achei que esse livro ia ser, tipo, o clichê more. Porque, basicamente, é a menina pobre. Que foi adotada por uma família super rica. Que vai tentar se colocar como uma menina super rica. Que, não sei o que, lá, lá, lá. Vai negar o fato de que ela é rica agora. Vai se tornar uma patricinha, mais ou menos, no meio do caminho. E, não, ela não faz isso que eu adorei nesse livro. Porque, basicamente, todos os livros que têm a transição. Ah, menina pobre para menina rica, etc, etc. É sempre assim. Ela começa como uma menina pobre. No meio do caminho, ela é a... A menina... Ela se torna uma menina rica. Que tem dinheiro. Que ostenta, etc. E, no fim das contas, ela fala. Putz, não é assim que pode ser. E, daí, ela vira a menina rica que não ostenta. E, em momento nenhum, ela é assim. Então... Ela é muito centrada. Ela é muito focada. Então, ela vai para a escola. Ela tira as notas dela. Ela tem que fazer as coisas e não sei o que. E ela tenta, realmente, se dar bem com os filhos do Calum. Até quando tudo, tipo... Tudo está contra ela. Quando o Reed, ele cria um decreto royal. Que é, tipo... As leis. As regrinhas que dominam a escola. De que ela deveria ser rechaçada pela escola. E ninguém poderia ser amiga dela. E, blá, blá, blá. E ela está, tipo... Tô nem aí para você. Eu só quero ganhar meu dinheiro. E me formar. E seguir meu jogo. Basicamente. Então, assim... O momento todo, ela não muda. De personalidade em questão, assim, de, tipo... Ostentar e... Sei lá... Mudar da água para o vinho. E isso eu achei muito legal. Porque, geralmente, é isso que acontece. E isso não acontece. E o momento todo, ela é muito genuína. Então, o momento todo, você sabe... O jeito que ela pensa. Até determinado momento. Então, tudo isso. Tudo que vai passando. Ele só vai adicionando ao caráter dela. Ele só vai... Desenvolvendo ainda mais o personagem. O que eu achei muito legal. Esse livro é extremamente bem escrito. Tipo, extremamente bem escrito. Eu não estava esperando amar esse livro. Sincera. Eu comprei esse livro porque eu tinha visto várias pessoas falando bem. Fazia décadas e séculos de vidas que eu não lia nenhum Young Adult. E eu acho que esse não é tão Young Adult. Ele é mais... Como é que chama? Eu não sei a próxima categoria. Mas ele é um pouquinho mais, tipo... Avançado. Porque ela é uma stripper. Porque nós temos... A paixão tórrida entre ela e o Reed. Então, tem várias coisas. E é muito, 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 muito bom. Eu ainda não lia os outros. Então, se eu não me engano, são quatro livros dessa série. Até agora. E... Eu estava com medo do cliffhanger e do fim desse livro. Porque eu já tinha lido em vários lugares que esse livro termina num cliffhanger, assim... Superior. E daí eu fiquei, tipo... Será que eu compro os dois primeiros? Depois eu vejo. Ou será que eu compro só o primeiro? Depois eu compro o segundo logo em seguida. Blá. E... Na verdade... Termina num cliffhanger. Mas era um cliffhanger que eu já estava, tipo... Preparada psicologicamente. Eu achei que esse cliffhanger ia acontecer, tipo... Muito tempo antes. Então... Ele parou num ponto... Que, assim... Ele é muito crucial pra história. Mas... Ele não é, assim... Desesperador. E... Eu adorei. Eu amei. Amei, amei, amei. A narrativa. Amei os personagens. Amei tudo. É... Lógico. Tem os clichês. Menina pobre que vira menina rica. Tem o clichê... É... Irmã adotiva que se apaixona pelo... Irmão adotivo. É... Esse tipo de coisas. E, óbvio... O cenário de Yaren. Então, é uma menina pra quatro meninos. E todos os meninos, aparentemente, se interessam por ela. Blá. Esse tipo de coisas. Mas, tirando isso... Eu gostei muito desse livro. Tipo, muito, muito desse livro. Eu não sei mais o que falar pra vocês. Sem dar spoiler. Então, a gente vai ficar por aqui. Sem spoilers. É... Não se esqueçam de checar o blog e o Insta da Kylis. Pra ver se vocês querem ganhar este livro. Ou se vocês querem ganhar um outro livro. Que está entre os kits. Porque os kits estão muito, muito, muito legais. E... É isso. Eu vou deixar vocês que ainda não leram o livro. Com um gostinho de quer mais. Com vontade de ler esse livro. E... E se você já leu o livro. Não se esqueça de seguir para o vídeo com spoilers. Então, é isso. Eu espero vocês na semana que vem. E tchau. E tchau. E tchau. Legenda Adriana Zanotto